A CIDADE NO BRASIL Incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Agora isso ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Atraia eles. E eu derrubo tudo. Thor, qual a sua situação? Temos humanos presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Isso foi uma piada? O Thor fez uma piada? Capitão, eles têm tanques pulsares. O que é isso? O que é isso? Merda! Abaixem-se! Tony, Thor, os cabos! Capitão, o que está acontecendo aí? Stark para a Kimera. Qual a sua situação? Teremos que voltar. Não, continuem a missão. Ainda tem civis na ponte. O reator. Droga, enganaram a gente. Não. Alguns dizem que tramaram contra eles. Outros os chamam de criminosos. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Essa era a pergunta, Bruce. Essa era a pergunta. Bom, todos perdemos algo naquele dia. Mas não é assim que essa história termina. Bom, o que estamos esperando? Bom, o que estamos esperando?